de valores, de conceitos, de ideias, de postura. E vocês, imagina, estão engajados, eu quero dar uma aula na nossa cidade, eu quero dar uma palestra lá no centro, espírita. E a Rosa falou muito bem da importância do público-alvo. Então, você já está engajado, já tem o seu público. O que está faltando? Qual a mensagem que você vai passar? De que forma você vai passar essa mensagem? Isso vai ser mais o Ney, a Rosa e a Josi que vão falar, a maneira como você vai expor. Eu vou falar mais do conteúdo mesmo em si, mas eu também acabo que a gente mistura um pouquinho as coisas, porque está tudo muito bem ligado. Se falar de conteúdo, público-alvo e o espositor, os três estão sempre se misturando. Então, a Rosa está até com medo de falar. Eu vou falar coisas que você falou, mas se eu vou falar de novo é porque deve ser importante. Cada um está falando, está repetindo o assunto, quer dizer que é um assunto pertinente e importante. Então, o que eu vou falar é, finalmente, sobre o conteúdo. Então, qual é o assunto, onde que eu busco esse assunto, como é que eu organizo esse assunto. Isso é mais a parte dos outros colegas, mas, de certa forma, eu acabo comentando um pouco também. E eu gosto sempre de começar contando uma pequena história, que essa história eu contei no outro curso, e eu acho que ela vai explicar muito bem o ponto alto da fala que eu estou fazendo aqui. que essa história aconteceu comigo. Eu fui chamado em Duque de Caxias para fazer uma palestra. Na época, eu estava fazendo muitas palestras, só para tratar a tecnologia dentro da educação. Como é que eu uso essas tecnologias em prol do processo de ensino e de aprendizagem. Então, eu fui chamado simplesmente e falei assim, uma moça me chamou lá, Guilherme, você pode vir aqui a Duque de Caxias? Tudo bem. E foi uma falha minha, vocês vão entender por quê, que eu falei tudo bem e fui e preparei lá. Pensei logo o seguinte, era para falar de tecnologia na educação. Aí, eu escolhi temas que eu achei interessante, que eu já tinha experiência. Então, só citando aqui, só para vocês entenderem, as escolhas dos conteúdos foram mais ou menos aqueles ali. Fazer videogames dentro da escola, como é que eu posso desenvolver pequenos videogames na escola? Tecnologia do cinema 3D, eu achava que isso é super interessante, imagino você usar toda essa tecnologia do cinema 3D em prol da educação, do ensino de biologia, de física, de matemática, tem muita coisa de ciências nisso. Robótica também é uma coisa que sempre, todo mundo acha interessantíssimo, como é que você pode aproveitar esses kits que tem por aí, da Lego, por exemplo, que você consegue montar robôs, ou até tem versões que você nem precisa, são aquele conceito de livre, software livre e de hardware livre também. Como é que eu uso isso na robótica dentro da escola? Realidade aumentada, é uma coisa que mistura 3D com imagens reais, enfim, assuntos diversos, que ao meu ver eram assuntos perfeitos para chamar a atenção do meu público. Quando eles verem isso aqui, eles vão adorar. E eu tinha fotos, tinha isso muito bem documentado, tinha vídeos, falei, né, vai ser um sucesso. E aí eu comecei, cheguei lá, era um auditório bem grande, devia ter lá umas 200, 300 pessoas. E era um palco, era um auditório antigo, que tinha aquela, era alto, assim, você ficava bem no alto, tinha duas telas bem grandes, assim, um negócio bem montado mesmo. Foi um evento bem grande. E aí eu comecei a fazer a minha palestra, que foi lá e tal, mostrei o meu slide, o meu slide, e eu não, com o tempo, vocês vão perceber que você consegue identificar se o seu público, ele está se identificando com o que você está falando, ou se a coisa não está funcionando. Você percebe isso. E eu percebi que não estava funcionando. Eu falei, caramba, eu mostrei um slide aqui, que é um jogo que o meu aluno fez, de física, explicando coisas interessantíssimas, assim, e pessoas saindo da sala, pessoas olhando no celular, e eu falei, caramba, não está dando certo. E a Ellen, a Ellen era sempre minha companheira, ela sempre ficava lá para eu controlar o tempo, isso eu vou falar também um pouco depois, sobre a gestão do tempo, né, como é que você consegue... Então, ela me ajudava, eu pedia para ela me avisar em certos momentos para eu controlar o tempo, mas na verdade eu estava querendo acabar, porque você não estava me sentindo bem, as pessoas que estavam lá também, não é que elas não estavam se sentindo bem, elas estavam diferentes, né, e, enfim, foi um... Eu coloquei uma foto que eu acho que representa bem o que eu vi lá. Era um desastre total, falei, eu estou fazendo alguma coisa errada, eu vou ler, minha calça não está rasgada, alguma coisa eu fiz que não funcionou. E aí isso vai reforçar, primeiro, a questão do conteúdo, e, principalmente, o que a Rosa acabou de falar. Que foi o quê? O público-alvo. Eu conheci o meu público-alvo? Não. A moça me convidou para falar de tecnologia e eu estava num processo de uma palestra atrás da outra. Nessa época, eu tive um projeto que foi bem destacado na mídia, então eu estava sendo chamado, assim, então eu estava indo bem, todas as palestras estavam indo bem, e essa desandou, porque eu não conheci o meu público-alvo. E o conteúdo em si era interessante, né, mas ele tinha que estar adaptado para o meu público-alvo. Então, na verdade, o que aconteceu, né, terminando aí a minha história, antes de continuar a questão do conteúdo. Quem era o meu público-alvo? Era, basicamente, professores, até ótimo, né, mas eram professores de séries iniciais, de creches, e de curso de alfabetização. E eu falei, eu fiz um papel meio de bobão lá, porque eu falava assim, aí você chama o professor de física para interagir com isso aqui, e aí se você, o seu colega de biologia também pode contribuir aqui, imagina isso, para uma série de, a maioria eram professoras, né, no Brasil tem as características, nas séries iniciais, é muito comum ser sexo feminino. Então, eram, assim, a maioria das professoras totalmente desinteressadas, porque o, não foi nem o conteúdo, porque o conteúdo em si, eu poderia trabalhar em qualquer, como a Rosa falou, em qualquer situação. Eu só tinha que me adaptar para o meu público-alvo. Então, o que eu quero mostrar, enfim, foi um fracasso, a menina depois veio pedir desculpa, ah, esqueci de te explicar, que eram para professores, séries iniciais e tal, mas a culpa é totalmente minha, né? A culpa dessa falha é do expositor, que não foi lá e procurou se informar quem era o público-alvo, porque os próprios slides também não estavam preparados para aquele público-alvo. Na minha cabeça, o que eu tinha ali? orientadores tecnológicos, que era o que tinha na época, e professores de exatas, que era a maior parte do meu público-alvo, era isso. Então, imagina você com essa cabeça, dando o auditório, cheio de professores de séries iniciais, que não tem nenhuma correlação com aqueles assuntos ali, não, principalmente, da maneira com que foi exposta, né? Então, foi realmente um fracasso, isso foi a maior lição da minha vida. Mesmo que você esteja ali no ritmo, sempre se preocupem com isso. Mas o que eu quero explicar aqui que tem a ver mais com o conteúdo em si, não com o público-alvo? É que não existe um bom conteúdo ou um mau conteúdo. O que existe é um conteúdo bem adaptado para um público-alvo, dado de uma forma específica para aquele público-alvo, e com um objetivo que você quer alcançar? Porque isso aqui eu gostaria de frisar. Você tem que ter um objetivo. Qualquer exposição, você tem que pensar o seguinte. O final dessa exposição. O que eu quero que esse público que está aqui me ouvindo, que está ali usando o tempo dele, né? O que eu quero que ele saia daqui pensando, né? ou refletindo sobre esse assunto. Então, eu faço essa prática, né? Um conselho, assim, eu acho que isso é interessante. Por exemplo, aqui agora, o que eu estou pensando como objetivo? Estou pensando que eu quero que vocês compreendam a importância de um conteúdo bem planejado, bem estruturado, como um pacote que você vai entregar para um público-alvo. A minha fala toda vai ser em cima disso. Pensando sempre nesse objetivo. Então, se você está em uma aula de mocidade, você tem que pensar eu quero provocar reflexões, eu quero que eles saiam conhecendo determinados assuntos mais, vamos dizer assim, uma coisa mais instrução mesmo, ou eu quero que criar uma certa confusão. Às vezes, a gente faz, a gente provoca o público, quer que a gente gere ali uma discussão e no final a gente faz uma grande conclusão. então, isso, essa, essa, a importância de você ter isso em mente quando você está fazendo uma exposição, no meu caso, realmente tem que ser feita sempre. Qual é o meu objetivo? O que eu quero? Então, o exemplo que eu dou é esse. Eu quero que vocês entendam a importância de um conteúdo bem estruturado, bem pesquisado, eu vou dar dicas aqui sobre tudo isso que eu estou comentando. Bom, então, é isso, não cometo aí o erro que eu cometi de não conhecer o público-alvo e você falar coisas interessantíssimas, mas não para aquele público, né? Foi. Bom, escolha do tema, né? Aí tá, tudo bem. Você vai escolher um tema para fazer uma exposição, seja ela que o formato for. O que eu dou de conselhos na hora de escolher o tema? O primeiro conselho é esse, né? Não é isso, mas é verdade. É sempre bom você estar harmonizado, faz uma prece, porque a gente não sabe, né? Como o João falou, a gente não sabe a equipe que está por trás da gente, que está auxiliando, e ela está ali aguardando que você abra esses canais para você fazer a escolha certa. Eu não vou dizer nem que existe uma escolha certa, mas que você faça uma escolha da forma mais consciente possível. Estou sentindo que esse assunto aqui vai colar bem lá para o tipo de exposição que eu quero fazer. Então, faz uma prece para se harmonizar, né? Isso quando a gente tem opção de escolha, de temas, né? A gente vai ver que muitas vezes a gente não tem escolha, mas a prece sempre ajuda quando você tem opções, né? Bom, outro item que eu gostaria de falar é quando você quer escolher um tema dentro de um programa. Então, por exemplo, você vai fazer uma palestra no Centro Espírita. E aí, na palestra do Centro Espírita, muitas vezes, você já tem um programa fixo. o que isso quer dizer? Ah, a gente está seguindo, por exemplo, o Livro dos Espíritos, então, você vai entrar aí na semana que vem com as questões tais e tais e tais do Livro dos Espíritos. Então, você, na verdade, está seguindo uma programação, você não tem muita escolha. A não ser que, ah, essas perguntas eu não estou muito à vontade. Eu poderia ir na outra semana que já tem outras perguntas que eu me interesso mais, né? Então, você tem essa flexibilidade. Outro exemplo, homocidade. Você também tem lá itens, temas que você pode escolher. Muitas vezes, você, aconteceu no ano passado, o Vini pediu para fazer, mas não tinha tantas opções assim. Então, você tem lá uma lista, você tem que escolher uma lista de temas já pré-inscritos por alguém que organizou o programa. Bom, o que eu dou aí de sugestões, de conselhos? Primeiro, é você pensar em coisas que você se sente à vontade, que você já tem alguma experiência com aquilo, que você se sente, tem afinidade com o tema. Você não vai escolher um assunto que você te desagrada de alguma forma ou que você não se sente muito preparado, enfim, cada um tem seus motivos, muitas vezes a gente não sente muito confortável com o assunto, então a gente deve evitar esse tipo de assunto. Então, procure sempre aquilo que te agrada. Mas isso não é tudo, né? Você vai analisar, bom, outra coisa importante, você analisar esse tema que você está escolhendo dentro do programa. Ainda estou falando de um tema dentro de um programa específico. o que é analisar um tema dentro de um programa? É você fazer correlações, isso eu acho muito interessante. Você vai falar de um tema, mas você já sabe o que foi falado antes por um outro colega, você já sabe o que vai ser falado na semana seguinte, e você vê como o seu tema se encaixa dentro do contexto geral. Porque se você olhar só para o seu tema, você fica um pouco mais limitado. se você percebe a importância daquele tema dentro do programa inteiro, você consegue fazer correlações bem interessantes. Então, isso aconteceu também uma vez que eu dei uma aula de mocidade, em que eu ia falar de parábolas, mas eram algumas parábolas, a aula anterior tinha já acontecido do palestrante falar de algumas parábolas, então eu usei algumas coisas, resgatei o que ele falou para acrescentar na minha, e isso também faz, para quem está lá assistindo, isso faz a diferença, porque ele começa a entender todo o contexto, e ele começa, aquela coisa fica mais credível, como é que fala isso? Fica mais, hã? É, dá mais credibilidade, porque você vê que aquilo ali foi preparado de uma forma organizada pensando no aluno que está ali, tem uma lógica aquilo ali, não foram assuntos jogados ali, foi preparado para alguém, então quando você faz as correlações, isso fica muito mais interessante para quem está assistindo. Bom, outra coisa é o tema livre, o tema livre, então, vamos dizer que você pode dar um assunto que é a sua escolha, não importa o que, né, claro que aí você tem muitas coisas a serem consideradas, mas principalmente o que eu já falei, escolha sempre aquilo que você tem mais conforto de falar, já que o tema é livre, mas também não é simplesmente, ah, eu gosto muito de flores, então vou lá no centro de fazer uma palestra sobre flores, você pode até fazer uma palestra sobre flores, mas você tem que fazer alguma correlação com o espiritismo, que é o objetivo principal, então você sempre vai pensar no seu público-alvo, qual é o objetivo que eu quero alcançar com esse tema, não é só porque você gosta que vai ser uma palestra interessante, você tem que buscar algo que você gosta, que você sabe que vai ser interessante para alcançar o objetivo que você determinou para aquele público-alvo. Então, não se esqueça de, não é só porque você gosta, é legal, que vai ser a melhor palestra para aquele caso. Bom, esse slide eu acho bem importante porque ele dá um direcionamento já como vai ser o processo desde você começando a pensar no assunto, até o momento que você vai preparar o seu audiovisual e vai mostrar o seu PowerPoint se for o caso, sua dinâmica, tem todo um caminho que vocês vão fazer de forma um pouco estruturada e isso ajuda no início, mais à frente vocês vão ter um pouco mais de tranquilidade com essa questão da metodologia, mas no início é sempre bom você ter uma receitinha de bolo ali para você se sentir mais confortável. Bom, o que esse slide aqui está me dizendo? Um pequeno percentual, eu coloquei números ali só simbolicamente, mas uma pequena parte é o que você vai mostrar. O que você vai mostrar? É o seu PowerPoint, é o seu chart, é um cartaz, um desenho que você vai fazer, um vídeo que você quer mostrar, então isso é o que vai ser visual, isso é uma pequena parte, eu coloquei 2%, 2% de todo o contexto sobre conteúdos. 28%, mais uma vez, coloquei números, mas uma parte bem maior do que a primeira é o que você vai falar, o que você vai expor a mente, você vai interagir, você vai, nem sempre vai ter a interação, depende muito do formato, como a gente falou, as palestras maiores, você não tem muita interação, como a Rosa falou, e eu só vou cortar aqui porque eu lembrei de uma coisa agora, quando a Rosa falou, na verdade foi a pergunta sobre, e se você não conhece o público-alvo, eu falei que não dá para fazer com grupos grandes, mas dá sim, uma vez eu lembro que aconteceu isso, eu fui pego de surpresa, era um evento que eu só ia dar um ateliê, e aí me pediram para eu entrar lá no auditório e falar alguma coisa, e eu não tinha muita ideia do que era o público-alvo, e aí eu usava muito a questão da enquete, assim, eu falava, gente, quem já ouviu falar nisso aqui, levanta a mão, por favor, aí o pessoal levantava, já tem bastante gente, então isso ajuda também a você estabelecer um pouco do seu público-alvo, então isso é interessante me ver na cabeça agora, então dá para você perceber o seu público-alvo em grandes grupos também, se você fizer esse tipo de questionamento, levanta a mão aí quem já ouviu falar disso, levanta a mão quem já leu esse livro, então com essas perguntinhas você consegue interpretar melhor o seu público-alvo. Bom, então, 28 para 2 é muito mais, né, então você vai falar muito mais do que você vai mostrar. Bom, 70% é o que você vai saber, é o que você vai estudar, é o que você vai pesquisar. O que vocês estão vendo aqui no slide é muito pouco, o que eu estou falando ainda é pouco, o que você estudou, pesquisar, leu, viu vídeos, isso tudo é muito maior. Tá, então é muito importante você ter esse background que vai te ajudar a muitos itens, eu vou comentar sobre o porquê desse 70%, tá, por que eu coloquei um número tão grande? O que vocês acham? E que vantagem tem aí de você estudar tanto ou fuçar tanto para você ter lá o seu 70% garantido? O que vocês acham? Por que isso é importante? A grande mais pergunta, a grande mais dúvida, se você vai se adaptar mais com o ponto de diferença. Sem dúvida. Tudo que você falou é bem isso mesmo. Você vai ter um diálogo mais rico, né, por exemplo, eu tenho um sogro, ele até está no hospital agora, infelizmente, mas ele é um palestrante muito experiente, espírita, e ele é um posto de conhecimento dentro da doutrina espírita. Então, é muito interessante você ver as palestras dele, porque quando alguém chega e faz a pergunta, ah, mas eu li um livro, fulano lá não disse bem assim, não, ele falou, ah, mas em seguida ele falava, então, ele já conhecia o livro, já conhecia o autor, mas você pode ler o outro livro tal que eu li também, que ele faz uma contrapartida interessante e tal, citava fontes, números, estatísticas, então, é, claro, eu estou muito longe disso, né, mas ele, ele realmente tinha essa bagagem que dava esse, essa discussão rica, não é para mostrar que sabe muito, né, é para tornar o diálogo mais rico e atingir os objetivos, né, e outra coisa que você comentou também é de você ficar um pouco mais à vontade, né, que, claro, quanto mais você estuda, e claro que a experiência também é importante, mas se você tem esse background maior, você vai ter também mais jogo de cintura, você vai ter mais tranquilidade, então é muito importante você ter... só um comentário, assim, a gente que está, enfim, começando, né, eu acho que se a gente for pensar que a gente só vai começar a fazer alguma coisa quando a gente tiver esse conhecimento, a gente não vai fazer nunca, né? Mas só tomo cuidado, os 70%, não quer dizer de livros espíritas que você vai... 70% quer dizer uma conversa com um colega, vai com o dirigente do centro espírita, conversa com as pessoas que você conhece, vê uns vídeos de palestrantes que você gosta, que você tem afinidade, tudo isso faz parte da pesquisa. A pesquisa não é aquela coisa cartesiana de escola tradicional que você tem que ler e anotar, não só isso, isso também é importante, mas muitas vezes você vê um vídeo lá, do Divaldo, por exemplo, vai te ajudar você a fazer uma ligação lá na sua exposição, vai ser super rica, e muitas vezes acontece de uma pessoa fazer uma pergunta e é você lembrar de um vídeo que você viu daquele palestrante que você gosta, você cita aquilo e encaixa perfeitamente no contexto. Então, não é só o estudo árduo, não é só isso. Mas eu falo mais no sentido de encorajar a gente que tem essa vontade a não achar que a gente precisa de muito, claro, é importante todas as obras, a gente conhecer, mas para a gente não ficar tão preso a isso, entendeu? Não, isso não pode ser um impedimento. É, exato. Até porque, o que o João falou foi muito importante, o perfil do expositor, se você se sente, que você está nessa missão, isso é o que vai te mover. se você não tem, não se sente muito alésia ainda para falar para um público determinado assunto que você acha que você não tem conhecimentos assim, super aprofundados, isso não vai ser um impedimento para você, é um caminho, é um início. A experiência é muito importante, vocês vão ver que cada vez que você faz uma nova palestra, uma nova exposição, você vai se sentindo cada vez mais tranquila, você vai sentindo que é realmente outro mundo que quer aprender mesmo, todo mundo, o tempo todo, mas isso vai ser cada vez menos, vai ter cada vez menos interferência nesse medo de você querer se propor uma exposição ou não. Então, eu acho que isso daqui não pode assustar, não é a ideia do slide, mas é só importante dizer que o que você está falando que você está mostrando não é tudo, pelo contrário, ali é só assim, é o topo da SBR, o que você está lendo, o que você está pesquisando, isso tudo vai te ajudar por trás, para fazer você de cada vez mais tranquila para apresentar. Você quer falar alguma coisa? Eu acho que esse, o saber, esse 70%, como eu quero dizer, isso em uma palestra de duas horas, a gente precisa saber, esse saber 70%, mas aqui, como a gente fez no ano passado, não sei se foi 15 minutos, foi, 15 minutos, foi? Quer dizer, é bem mais fácil, não dá mais tempo. Você estuda aquele assunto que tiveram, que teve uma sequência, quer dizer, é limitado isso de você, as perguntas são menores, então, quanto mais vai aumentando o tempo, mais esse saber também vai aumentando, aí vai ficando, quer dizer, o consumo dele, o consumo dele, já está, eu acho, em 100%, qualquer assunto, ele é capaz de responder, entendeu? porque, pela frequência, pela quantidade de palestras que ele já fez, e o interesse que ele tem é saber cada vez mais, é difícil. É, mas às vezes, uma palestra menor, mais rapidinha, se você tem uma base maior, vai ser mais fácil ainda. Sim, vai ser mais fácil ainda, lógico. Porque a possibilidade de você ter lá um branco, quando você só tem 10 minutos ali, eu lembro que uma vez foi horrível, eu fui para os Estados Unidos, o meu inglês é muito ruim, mas eu fui convidado, na mesma época da palestra de Caxias, e foi na sede da Microsoft, foi um negócio muito legal, e eu tinha, assim, eram uns 50 participantes só no mundo, e a gente tinha que ir lá na frente, a gente fez várias atividades, mas tinha um momento que eu não sabia, que era uma apresentação que a gente tinha que fazer. Quer dizer, eu tinha que fazer uma apresentação que era 3 minutos, era tipo um stand-up de 3 minutos, em inglês, que não é a minha língua nativa, de tudo, assim, é português, francês, e depois o inglês. Então, eu fui lá, assim, meio assustado, e aí, a questão do branco, do nervosismo veio, mas aí nem é muito a questão do background de conhecimento do assunto, era mais a questão da língua e da surpresa também. Eu fiquei sabendo, assim, uma ou duas horas antes, e eu fui correndo para o hotel tentar fazer um PowerPoint lá, porque todo mundo fez um PowerPoint, mas essas coisas acontecem, né? mas quanto mais você tem esses... Isso, certo. Quanto mais você investir, vamos olhar esses números, que eu realmente assusto um pouco, mas quanto mais você investir ali embaixo do iceberg, mais você vai ter jogo de cintura, facilidade, tranquilidade, e pode parecer que os 15 minutos é fácil, mas se aquilo ali for crescendo, você vai ver que cada vez mais os 15 minutos vão ficando mais fáceis, e aí vai chegar uma hora e que 15 minutos a uma hora não faz diferença. Bom, mais algum comentário sobre o iceberg? Pode ser que eu... Para começar, porque daí eu não sabia. Sim, o nome já diz, é conteúdo, né? Mas para começar, a gente, por exemplo, tinha as minis palestras e já está assim, isso aqui é o sujeito, aqui é os dados, aqui tem os PowerPoint, já está tudo pronto, quer dizer, só você quer dizer. Já tem uma coisa apresentável, não é uma coisa, você vai escrever as suas coisas, vai pegar os conteúdos, é outra coisa. Então, às vezes, essas minipalestras que faz uns grupos de estudo, por exemplo, que vai apresentar uma parte de algumas coisas, então, sim, já é começo para você começar? Sim, o início é sempre uma interrogação, você vê muito obstáculo, mas a partir do... das diversas experiências que você vai tendo, você vai se sentir cada vez mais tranquilo. E lembrei novamente do meu sogro, ele sempre carregava um HD externo na mala dele. Qualquer hora, você parou na rua, preciso fazer uma palestra agora, ele para ali, tira o HD, dá o GT. Então, claro que você reaproveitar material, isso é... é o seu sogro, é o Carlos Henrique, ele está agora numa UTI, ele está realmente num problema sério de saúde, mas a gente está fazendo bastante pressa, vamos ver o que está acontecendo. Está aqui, você? Não, ele mora no Brasil, e a minha esposa, a Ellen, está lá com ele agora, mas vai dar tudo certo. Bom, outra coisa importante nesse slide, é essa seta amarela. Isso aí é a ordem que você vai fazer as coisas. Tem gente que senta assim, vou fazer uma palestra sobre reencarnação, a Photoshop, não, Photoshop não, PowerPoint slide 1, pá, deixa eu pensar aqui, reencarnação, eu acho que é isso aqui, não, depois eu pesquiso melhor isso, não é nessa, você está fazendo o contrário, a ordem é por baixo, vai lá, a reencarnação, vamos ver o que tem lá no site da FEB, no livro dos Espíritos, no Evangelho, no livro dos Médiuns, vai procurar ali as informações, primeiro, e aí depois você vai pensar aí, se for o caso, você não precisa usar a ponte, eu vou no segundo dia falar, mas na verdade, ele não é uma questão de que tem que usar, de jeito nenhum, tá, muito questão de perfil, eu acho que ele ajuda bastante quem está começando, mas isso também depende de perfil, tem gente que sente muito mais a vontade em conversar, um bate-papo, do que ficar passando slide, tem gente que se atrapalha em tecnologia, eu lembro que ele tinha um professor que ele tinha horror à tecnologia, ele nem tinha celular, então ele tinha uma facilidade de falar, ele não usava nunca slide, era justamente uma matéria bem visual, era a parte de comunicação, mas era, assim, a aula dele era fantástica, ele não usava nada, era a sua própria voz, o Ney vai falar muito de voz, na segunda parte do curso, isso é importante, eu preciso aprender muito com isso, mas enfim, a ordem então está clara ali, primeiro vamos estudar, estudar, o termo é um pouco pesado, vamos pesquisar, vamos ver o que estão falando nesse assunto, primeiro nas vias, na fonte, nas obras básicas, depois vai olhar nos sites das instituições que você gosta, dos palestrantes que você gosta, eu vou dar algumas dicas daqui a pouco aqui sobre onde achar conteúdos e aí só você vai pensar, você vai falar como é que você vai organizar o que você vai falar e por último você vai pensar no seu audiovisual, que eu vou mostrar um vídeo, vou fazer um desenho, um quadro, isso é para o final, você não vai começar por ali, isso é uma sugestão, tem gente que faz uma bagunça danada e no final dá tudo certo, mas eu aconselho quem está começando e está um pouco inseguro, de seguir isso aí. Então, o próximo slide, eu acho que a gente já falou bastante, mas eu acho que é interessante dar mais uma última comentada, que é porque pesquisar tanto, então uma das coisas é você ter aquele conteúdo extra, na verdade, isso aqui eu não falei não. Acontece muito, e eu vou falar disso na segunda parte do curso, sobre a gestão do tempo. Acontece muito no início, principalmente no início, de você falar muito rápido, muito acelerado e você ficar com o tempo em gap ali no final, sem usar e acabou o seu conteúdo e aí você fica perdido, né? Você, quando pesquisa muito, você tem isso, você tem sempre ali uma carta na manga, uma história, uma coisa, uma citação de uma coisa que você leu, então, estudar nunca é demais, pesquisar nunca é demais, tá? Essas coisas vão ajudar bastante nessa questão e principalmente nisso aqui, preparo para discussões e a segurança nessa exposição. essa segurança, ela vai evitar o famoso brown, né? Você dá um apagão lá, você não... Caramba, o que eu ia falar mesmo? Qual era a ordem da coisa? Então, se você pesquisou bastante, essas coisas acabam sendo atenuadas. É mais difícil acontecer você ter um apagão quando você está seguro do que você está falando, não seguro totalmente, porque a gente nunca está seguro totalmente, né? Porque a gente está sempre em processo de aprendizagem, mas ajuda bastante. E, claro que isso vem tudo em consequência, né? Você, o nervosismo também piora, né? Vamos imaginar que você só sabe o que você escreveu nos seus slides. Eu imagino que qualquer pessoa que faça isso vai estar bem nervoso. Se o que está no seu slide, em vez daquele 28%, os 2% lá que eu falei for 100%, quer dizer, você só leu o que está ali, você não sabe mais nada, vamos imaginar que isso fosse possível. Não é possível, né? Mas vamos imaginar que quase tudo que você sabe está ali. Dá para ficar nervoso. Não abre para a pergunta no final, senão você vai se falar. Ele já nem se vota. Se a sua pergunta tiver alguma coisa ali dentro do meu slide, não é assim. Então, essa questão do conforto quando você está se sentindo seguro com o que você está falando, é muito bom para quem está expondo. E, claro, que aí vem outras consequências, né? Você não consegue fazer uma boa gestão do seu tempo, você, na verdade, está tão preocupado com as suas inseguranças que você está totalmente fora do que está acontecendo. Será que eu estou rápido demais? Estou lento? Bom, gente, aí, isso aqui, então, eu também já comentei um pouco, né? É o workflow, só que agora eu vou entrar um pouco mais em detalhes, quer dizer, como que você vai fazer esse caminho aí desde as suas pesquisas até o momento do seu audiovisual, se for o caso. Eu sempre gosto de falar se for o caso, porque tem gente que não usa audiovisual e são palestras fantásticas, né? É tudo questão de perfil. Eu não consigo me ver sem usar um PowerPoint. eu me acostumei, eu gosto de usar a ferramenta, mas isso é realmente questão de perfil. Bom, então, a primeira coisa que eu acho que vocês devem fazer, beleza, escolhi o tema, né? O meu tema vai ser sobre a vida e obra de Allan Kardec, né? Escolhi o tema, é esse que eu vou falar. Primeira coisa que eu conselho é você ter um bloquinho para anotar ideias, coisas que vêm na tua cabeça de cara, assim, ah, beleza, o que é importante saber do Allan Kardec? Interessante conhecer um pouco a história dele, onde ele nasceu, onde ele vivia, quem era os pais deles, qual era o contexto da sociedade na época dele, né? Então, você vai anotando esses tópicos e depois você vai procurar nas fontes, né? Você vai pesquisar isso depois. Então, você vai fazendo anotações no papel de pão mesmo ali, tá? Tudo escrito, registrado, porque isso vai depois te ajudar. E outra coisa que já me falaram também, foi um palestrante de Petrópolis, ele falava isso que é quase como uma psicografia, porque tem muita coisa que ele vai anotando ali que ele, ué, de onde veio isso, né? Porque ele vai pôndo ideias no papel e depois ele organiza. Então, isso eu aprendi com ele. Bom, anotou, claro que isso é um processo que não é linear, né? Vira e mexe que você volta, anota mais coisas, vai na frente, tá? Mas, eu tô colocando mais ou menos uma linha só pra vocês entenderem, compreenderem um pouco a longo o processo. Bom, depois você vai pesquisar, né? Pesquisar o que eu falo, aquilo que eu não é necessariamente, eu vou ter que ler um livro pra semana que vem porque ele vai ser importante na minha palestra. Se eu tiver tempo, ótimo. Mas, não necessariamente tem que ser isso. Você vai, por exemplo, eu vou mostrar como é que faz isso, tá? Achar os assuntos nas obras, né? Pra ir direto num assunto que você quer. Ver um site interessante, um site oficial, um site que é confiável, né? Então, tudo isso faz parte da pesquisa. Tá? Conversar com o palestrante da semana anterior, já que você tá dentro de um programa, é interessante, de repente, você conversar. O que você falou na semana passada? Ah, legal, então, eu posso complementar, fazer esses links também. tudo isso faz parte dessa pesquisa, tá? Isso que eu tô chamando aqui de pesquisa. Depois, essa parte vai ser mais o que as meninas vão falar, a Josia Rosa e o Ney também vão falar bastante sobre isso, é como é que eu vou estruturar esse conteúdo. Como é que uma coisa, qual a ordem, como é que eu vou concluir, como é que eu vou introduzir, como é que eu vou desenvolver esse negócio no meio, vai ter uma história, não vai, uma parábola, então, isso faz parte da estruturação do seu conteúdo. Bom, lembrando que isso tudo, às vezes, lá no seu PowerPoint, caramba, faltou uma informação aqui interessante, aí você volta lá, pesquisa de novo, estrutura, encaixa onde você acha que deve encaixar, então, isso é um processo de acerteiro até que você, finalmente, está com a sua palestra pronta, né? Bom, e só então você vai preparar o seu audiovisual, né? Então, nada daquilo de você começar sentando para fazer o seu slide 1 no PowerPoint como primeira etapa, isso pode funcionar, mas é bem provável que não vai funcionar muito bem, tá? Mas, é um conselho. Algum comentário sobre essa linha desse caminho? Só tem um comentário que eu acho que parte do caderninho de anotações que eu uso também, às vezes, eu pego imagens que eu penso, talvez, em usar no audiovisual. Acabo que, afinal, sei lá, vai ver, eu nem uso, mas, assim, às vezes, eu uso uma imagem ou outra que foi na primeira etapa, quem tem facilidade com a tecnologia nem usa muito o caderninho de notas, às vezes, usa uma pastinha lá no computador, cria lá um arquivo de texto, vai escrevendo coisas que você acha interessante, cola uma imagem, tudo meio desorganizado mesmo, depois é que você vai começar a estruturar, mas é uma coleção mesmo de informações que você acha que vai ser útil ou não, e isso pode ser usado, mesmo que não esteja no seu PowerPoint, mesmo que não esteja na sua fala, uma pergunta de alguém lá, você pode lembrar de uma anotação que você fez no seu caderninho, virtual ou não, e jogar lá, então, eu falei, 70% lá, eles são sempre ali importantes de estar com você, e tudo isso que eu estou falando aqui, anota os tópicos, pesquisa, estrutura, isso tudo aqui faz parte lá dos 70%. Tá bom? Então, vocês estão de acordo com a lógica disso? Bom, como eu falei, isso é um pouco pessoal, tem gente que faz as coisas de uma ordem um pouco diferente, não quer dizer que não vai funcionar, mas é uma sugestão. Bom, isso aqui é bem importante para vocês, é onde encontrar os seus conteúdos de forma geral. Alguém conhece o Void Mepo Espírita? Não? Isso já é bem antigo, só que era em forma de livro. na verdade, é um grande índice de assuntos ou de autores que você... É como se fosse um... O nome já está a dizer, é um índice mesmo. Você vai lá, quero falar sobre obsessão, aí você vai lá, procura obsessão, nesse livro, na letra O, obsessão. E ele te dá uma lista de obras, capítulos, página, edição, que você vai encontrar sobre aquele assunto. Isso já tem bastante tempo, sem papel. Praticamente, isso veio junto com a estruturação da doutrina... Quando começou o ESDE, quando começou a organizar como ensinar o Espiritismo, o Void Mepo já foi sendo criado. Porque ele é, na verdade, o índice oficial para encontrar assuntos no Espiritismo. Só que a gente tem uma versão virtual, de graça, está lá na internet. Então, basicamente, olha como é que é interessante isso. Você pode ir lá no cantinho à direita e escolher por uma palavra-chave, se escreve lá, obsessão. Buscar. Ele vai te dar uma lista de obras, a revista espírita, as obras básicas, às vezes até da Bíblia Sagrada. Ele busca, principalmente, na literatura espírita, mas, às vezes, também na Bíblia Sagrada, quando o Evangelho, quando o Espiritismo não aborda, às vezes, ele cita lá também. Então, é bem interessante. Você pode também por título, você coloca o título da obra e dentro ele vai colocar alguns capítulos da obra, então você consegue buscar dentro de uma obra, você consegue ver que assuntos ela trata. Você pode, pelo autor encarnado, que na verdade seria o médium, o autor espiritual, que é o espírito que interagiu com o médium para escrever aquela obra. Então, é uma super ferramenta para vocês encontrarem o que vocês querem. Então, eu dei um exemplo aqui, eu pesquisei lá parábolas, só para ver o que ele acha. Então, esse é um exemplo. Ele dá lá, você acha na Bíblia, aí ele dá lá, capítulo, versículo, blá, 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 seito de luz tem, contos, blá, 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 lá tem revista espírita, tem as obras lá, o livro dos evangelhos, então, está tudo lá. Diz lá os autores encarnados e indica a página. Esse negócio de página às vezes funciona, às vezes não, depende da edição, né? Mudar a edição, como é que ele vai ser da página? Porque você, o autor disse que pesquisou, eu não vi que está bem claro, é, ali à direita tem assunto, está vendo lá? Não tem, né? Aqui, olha. Ah, sim, sim, ok. Aqui tem que tirar assunto. Aí eu digitei parábola e buscar. Aí ele me trouxe aquela lista que eu mostrei aqui no outro slide. E nessa lista, tipo, se ele fala assim, um livro específico, tem o link para o livro ou não? Não, aí você vai se virar ou no centro, vai cortar o livro ou se tem disponível digitalmente, você vai procurar, mas já é uma super ajuda porque você já sabe onde encontrar. Ela tem que ter escrito também, é, tem que ter muita coisa. Eu vou dar outras dicas também de fontes, mas isso para início de conversa é bem legal, porque dali você já começa a achar onde encontrar, né? bom, então, então, essa é uma uma dica. Tem quanto tempo ainda? 15 minutos? Cadê a Jô? Jô? Bom, deixando. Tem mais de 10, 15 minutos. Tá, quase acabando. bom, outra, são sites espíritas oficiais. Eu não estou dizendo que você não pode ir lá no blog de um cara simpatizante de espiritualista geral. Não estou dizendo que você não pode, mas, quando você está começando, é o que o João já reforçou bastante. principalmente se o seu público-alvo é alguém que ainda não está familiarizado com o espiritismo, busquem sempre, de início, está começando pelos sites oficiais, é o site da FEB, é o site do seu centro espírita, ou do palestrante, né? Por exemplo, o Divaldo tem um site desse, tem um site do Divaldo, tem todos os livros dele lá, então, pelo título do livro, de repente, você pode achar alguma coisa interessante, então, procurem sempre sites oficiais dentro do espiritismo como ponto de partida. Vou pegar aquela mensagem do WhatsApp, de Facebook, né? Pois é. É um meio duvidor, né? É. Às vezes é manipulado, né? Mas, assim, às vezes vocês acham coisas interessantes. É, interessante, mas você não sabe de quem é. Só que, desconfio da... Por exemplo, você entrou num blog, nem usa mais termo, né? Tô ficando perigoso, blog? É, né? Um blog de um cara que é espírito, tá? Só que ele não... Ele cita coisas interessantes, mas ele não diz da onde ele tirou aquilo, qual for a autor, e aí você começa a desconfiar. Não quer dizer que ele fez de má fé, mas pode ser que simplesmente ele não citou a origem. Então, como eu brinco, né? Em vez de beber a água da garrafinha lá da rodoviária, vai na fonte natural, pura, daquela aguinha que tá sendo da pedra, que é mais segura. Mas, não quer dizer que você não encontra coisas interessantes, mas você tem que se assegurar que aquilo ali é de uma fonte boa. Ah, gostei da citação que esse cara fez aqui, mas será que essa citação realmente tá dentro das obras básicas, por exemplo? Então, você pode tentar pesquisar aquilo pra... Ah, realmente tá lá, ó. Tá lá no Livro dos Espíritos, questão tal. Ah, beleza. Então, vou colocar essa na minha palestra. Tá? Porque tem que ter muito cuidado hoje em dia, né? Tem pessoas que escrevem besteiras e colocam... Ah, foi Allan Kardec que falou isso aqui. Então, de repente, não é. Então, dá pra desconfiar. Bom, eu coloquei ali algumas sugestões, tá? Rádio Rio de Janeiro, alguém conhece? A Rádio Rio de Janeiro é bem interessante porque você tem arquivos de áudio, de palestras, tem muito programa, programas espíritas, claro, todos, e você tem um repositório de áudios muito interessante. Você pode ver coisas ao vivo, mas você tem lá também um repositório. É uma rádio espírita, tá? Um aplicativo também, como a Feb TV. Tem, exatamente. Você pode baixar o app. Bom, o Feb TV é um canal do YouTube, também é interessante. Tem muita coisa lá. Tem desde coisas assim, mais pra jovens, é interessante o formato, mas também tem palestras bem sérias, pessoas mais... mais engajadas na doutrina pra adultos. Então, tem um pouco de tudo lá. E tem vários, tá? Sites espíritas, seu palestrante preferido, vai lá, vai no site oficial dele que você pode encontrar coisas interessantes. Bom, outra coisa, você pode ir lá no... Bom, acabei de falar, né? Do palestrante. Você pode ir lá no YouTube, digitar lá o nome do seu palestrante, e encontrar uma palestra. ou então por assunto também, né? Você pode digitar lá no... Tem um programa em transição. Sim, em transição, muito bom. Por assunto, você falou, agora eu lembrei, que lá você digita, e ele tem diversos assuntos, e é como se fosse uma mini, né? Uma mini... Às vezes é uma conversa, uma entrevista, uma mini palestra, de alguém, ou são vários palestrantes de espíritas dando opinião sobre um assunto específico. sem uma transição muito bom. O que mais? Vocês podem me ajudar aí. Tem engenhecimento de espírito. Tem engenhecimento de espírito. Tem instituto CEP. Tem VC. Tem um monte. De repente... Só por lá no YouTube, lá se acham. De repente, eu acho que é uma ideia interessante, quem... Cada um escrever um link, alguma coisa mandar em comum, é de outro. Para a gente ter meio que uma lista de... Hã? Não, não, não. Uma lista de links de coisas interessantes, porque... Salles tem muitos, né? Tem, tem muito. Tem mesmo agora, tem tipo de novelinhas. É, tem um que é meio... Mas às vezes é meio pesado. É. Mas é interessante só para... Tem um, acho que é Amigos da Luz. Tem, é muito engraçado. Tem um negócio engraçado. É meio de comédia, né? Então, tem muita coisa. Tem um pouco de... Gente, é muito... É muito de perfil, né? É, e aí eles fazem piada. É meio tipo... Sabe aquele pop dos fundos? É uma versão espírita. Mas é sério. É sério. Não, é sério. Vamos dizer assim. Não é sério, mas é sério. É engraçado. É engraçado, mas é muito baseado. Põe na cara, gente. Põe na cara. Bom, o que mais que a gente pode... Bom, apresentações eletrônicas. Aquele site ali, você tem que tomar bastante cuidado com esse site. Ele é um site que é uma coleção de powerpoints. Claro que vocês não vão simplesmente fazer o download e estar pronto na apresentação. Isso que eu vou apresentar lá no centro, né? Não é essa a ideia. Mas lá você tem... Se você escrever lá Espiritismo, lá Kardec, alguma coisa assim, vocês vão encontrar bastante powerpoint pronto. Aí, cabe a você entrar, verificar fontes, ver se aquilo ali está coerente, copiar citações, partes, figuras, usar o template lá do powerpoint que ele usou. Você pode fazer isso tudo. Mas por isso que eu falei que tem que tomar cuidado, porque você não sabe de onde vem essas coisas. Pode ser de um palestrante espírito super experiente, ou pode ser alguém simpatizante que escreveu algumas coisas que não são muito bem verdades lá. Então... Porque às vezes fazer a palestra no powerpoint é porque você concretiza a tua palestra mesmo. Sim. Quando você escreve, você está fazendo... Quando você vê que tem igual, o cara também fala, tem a mesma ideia que eu aqui, você começa a sentir também. É bom ter uma foto, mas às vezes escrever a tua, você fica mais seguro, porque às vezes tem outra coisa assim que você não bateu na hora. Aí quando você apresenta, o pessoal fala, o que é isso? Aí você fala, ixi, eu não escrevi isso. Não sei, isso daqui é estranho. Isso é perigoso. Você tem que conhecer o seu powerpoint. bom, tem também a opção de filmes, a gente teve uma época boa de produção de filmes espíritas, tem gente que gosta de editar, cortar um pedaço do filme, mostrar para... Enfim, qualquer recurso, dependendo do seu planejamento, pode ser útil na sua exposição. Bom, estamos quase ao fim, tem algumas dicas aqui, que já foram faladas muitas delas, tá? Primeiro é, anote o passar de livro, citações e ideias, é o caderninho, né? Só que muitas vezes você só anota, mas você esqueceu de guardar essa citação, foi em qual livro que eu achei, então às vezes você escreve lá no seu caderninho, mas diz lá, livro espírito, página tal, então anota tudo direitinho para se você for usar aquilo, você consegue retornar na origem e aprofundar melhor de repente. Ideias também, né? Eu posso contar aquela história de Caxias lá, que eu paguei um mico na frente de todo mundo, que vai enfatizar o assunto. Então, ideias. Busca informações cotidianas, isso é interessante, né? Assim, isso depende muito de caso para caso, sempre, né? Mas eu já assisti uma palestra uma vez, que era assim, uma palestra, chamo de reunião pública, lá em Petrópolis, que era um movimento meio que, não vou dizer para atrair pessoas para casa, mas era assim, teve uma festinha para arrecadar fundos, né? E tinha em seguida uma palestra, então tinha muita gente que não era do meio espírita que estava lá assistindo. e a pessoa começou a falar, não me lembro agora, era baseado um pouco sobre nem a nosso lar, uma coisa mais fantástica ainda. Então, o cara falava de mundos, de mundos diferentes, de matérias diferentes, de coisas muito longe da realidade, de muitas pessoas. Para quem é espírita e curte isso, é ótimo, mas para quem estava lá vendo pela primeira vez, falava isso, os caras aí, não sei. Estão vendo já? Então, isso aí. Então, falava de pessoas que se alimentavam só com a respiração, de flores, com cores que não estão no nosso espectro, né? está uma coisa assim. Então, depende muito do caso, mas, busque informações que vão linkar as pessoas, né? Dia a dia, né? Fala da caridade como uma coisa que Jesus fez, fala da caridade que a gente tem que fazer todos os dias, né? No nosso dia a dia, no trabalho, então, traz o cotidiano para a vida real. Fala, como acontece muitas vezes, que eu tomo conta do livro, Sininho, eu vou citar para aquela pessoa que não tem nada de espiritismo, o nosso lar. O nosso lar, para quem nunca viu nada de espiritismo, é como se fosse uma coisa, como se diz assim, eu falei. Ficção científica. Ficção científica. Ficção científica. É. Tem gente que vai adorar se ver esse tipo da ônibus, voando, arriscar. Não, não é possível isso, não. Pega tudo, não é história. Tem história, tudo bem, mas pegue o outro. Eu acho que o livro dos espíritos é sempre uma boa dica. É o primeiro, que é pergunta. Ali está a pergunta, a resposta. Pergunta, é. Exatamente. Aí a pessoa começa a entender o espírito indicado. É completo, ué. Bom, o que mais? Finais de dicas. Histórias sempre bom. Jesus já ensinou isso, nas parábolas, nas histórias. Fictícias ou verdadeiras, não importa. Histórias são muito boas para memorizar e enfatizar coisas importantes. Provoca reflexões, né, sempre faço isso, né, o que vocês acham? Vocês concordam? Escordam? Quando dá, né? Quando é uma coisa mais distante, infelizmente, infelizmente, assim, a questão de perfil. Eu gosto de coisas mais assim, menores entre a gente. Auditórios com muita gente, você fala, não é uma... Mas aí essa questão... Desculpa, essa questão das reflexões, por exemplo, você é um auditório muito heterogêneo, certo? De conhecimento. Então, talvez você abrir para a discussão, talvez seja meio perigoso, no sentido de que, né, nem todo mundo tem aquela... que está naquele conhecimento, mais ou menos, é, no mesmo, e aí você pode ter discussões que um começa a falar uma coisa, ou o outro não tem aquele conhecimento e acaba gerando dúvida na outra, mais dúvida na outra pessoa que não sabe e talvez naquele momento você não consiga dar todas as respostas, não sei. Você está no... 8% da... No nosso caso aqui, você, né? Foi uns pequenos, né? Né? Mas, 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 às vezes, eu vou no Jack, às vezes no Jack vai gente de sexta-feira lá, que é a primeira vez que vai e não posso falar de espiritismo, mas eu também, eu vou no Jack. Esse é um detalhe. Ah, desculpe. Outro detalhe, como poderia-se fazer que às vezes acontece que nessas reflexões alguém começa a dar a sua reflexão, mas só foge muito do assunto e a gente quer cortar isso sem ofender ninguém. Teria uma técnica para isso? A gente até sentou essa parte sobre perguntas, né? Vai falar. Como acordar as perguntas. Você joga uma coisa, né? A pedra. Não, é. É mais ou menos esse tipo de coisa aí. Não, porque às vezes é outra. Aí, por exemplo, o menino começa a se alongar e fugir do assunto. Aí a Rosa está ali, ela não conhece e às vezes o palestrante não consegue dar bem a resposta, certo? E fica no ar. Então, aí a Rosa vai achar que é ou fica aquela confusão. uma das coisas que eu li, que uma pessoa um pouco lenta no assunto perguntou o que que acontece se a gente cometeu amor nas suas próximas internações o seu espírito não vai mais conseguir nascer até você porque há todos o amor que você fez. A mulher está inesperada. Então, são certas coisas que você tem que ter cuidado com o que você diz. A pessoa chega pela primeira vez e chega alguém e responde uma coisa completamente com certeza. Mas isso que o João falou, né? A posição do expositor ela tem uma responsabilidade e você tem que estar muito consciente na cabeça de quem está expondo. Então, tem que ter muito cuidado com o que você vai falar. Tem que ter também isso é jogo de cintura saber cortar sem ser mal educado sem ser estúpido. Tem pessoas que fazem isso muito bem. Conseguem cortar sorrindo fazendo a piada e passar para o assunto seguinte sem dar margem para continuar o assunto. Tem pessoas que conseguem fazer isso que não facilmente. Às vezes é bom ter uma ajuda no público na pessoa que você está conivente. Às vezes você tem que ser um pouco honesto. Minha gente, estamos sem muito tempo infelizmente a gente não vai poder prolongar demais isso. Então, qualquer pergunta meu e-mail é esse a gente... Infelizmente acontece. 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 Às vezes até tem uma certa uma briga entre as pessoas que estão falando. Um fala uma coisa e um concorda e o outro levanta e em vez de falar com o expositor eu começo a falar com o outro. Aí começa aquela situação complicada. Mas normalmente não é só o expositor que está ali. Tem um dirigente, tem alguém que está por trás que eles têm que ajudar também. Ajudar. mas essa provocar reflexões é uma coisa um pouco mais light mas pensar em reforma íntima. Não, você está pensando que é boa agora. Então provocar reflexões na verdade é assim, é fazer a pessoa ir para casa pensando. isso é provocar não é uma provocação tipo, o que vocês acham? Por favor contra o aborto. Quem acha que deve fazer aborto? Esse tipo de provocações isso é complicado. Está pedindo o problema. É provocar provocar para que eles se engajem na reforma íntima. É esse tipo de provocação que eu estou falando. ele se repensar e querer se melhorar. Essas reflexões são bem interessantes. Agora é claro que você sabe onde é onde é formigueiro onde não é para saber onde vai meter a mão não. Tem assuntos que são mais polêmicos que a gente tem que tratar com muito mais cuidado. Se você não tiver confortável para tocar naquele assunto você evita. Simplesmente evita. Gente, então na verdade tudo que eu falei a gente está fazendo um pacotinho a gente está embalando preparando estruturando que a gente vai entregar para o público o alvo e como que a gente faz essa entrega aí vai ser a aula seguinte né eu vou comentar na aula seguinte bastante sobre o powerpoint é um assunto mais técnico mais informático é como que faz um powerpoint e é isso vocês querem perguntar fazer algum comentário então encerrando agora eu não vou poder estar aí a próxima aula eu quero saber se vai ser gravado também então a próxima aula é mais exercício então beleza essa parte do exercício e a gente não vai aí como vai ser mais exercício a gente tem o que gravar porque é experiência então aí depois só o powerpoint ainda teórico é tem uma parte bem pequena teórica o resto é tudo exercício o powerpoint vai ser rápido é eu só vou perder essa parte mas eu vou esperar de outro jeito treinando só uma última pergunta aqui quem vai querer usar o powerpoint na sua próxima apresentação a sua primeira apresentação a partir de hoje só para saber bom posso fazer sim agora não só para ter uma ideia vai que ninguém levanta a mão e cancela o powerpoint bom é isso gente obrigado queria saber se você está gostando então como já falei então hoje a gente viu mais parte teórica a gente falou quem é esse expositor qual é o perfil dele qual é o público que ele vai falar o que ele precisa saber escolher o público entender qual é o público dele e aí o que o Guilherme colocou agora aqui o que vai ser falado o conteúdo mas você viu que hoje foi muito teórico e tem que ter essa parte não adianta e a exposição em si é prática então semana que na próxima aula que vai ser dia 7 vai ser bastante exercício tudo e para começar para vocês já irem já pensando para vocês não chegarem no supetão a gente já vai passar o exercício hoje esse dia é aniversário então você vai fazer uma exposição sobre o seu aniversário então aqui o que vai ser esse exercício no dia 7 vai ter um intervalo um tempo para vocês exporem 5 minutos só que assim nossa espera aí não sei nada como que eu vou expor 5 minutos estou aprendendo o que vocês aprenderam hoje ainda não é suficiente logicamente vai ter outras coisas na próxima aula mas já vai pensando que vocês o que eu posso falar as coisas que a gente viu hoje já dá para a gente organizar alguma coisa são 5 minutos só tá e o tema que a gente escolheu aqui é um tema bem bacana que vocês vão ver aí vocês vão escolher se vocês não gostarem vocês têm a opção de trocar tem muita gente tem bastante tema aqui então pode escolher filha que você vai fazer você vai fazer tem que fazer se você pede tem que fazer pode pegar coitado mas pega você pode no vídeo você registra em casa você não vai fazer você pega o vídeo você pega o vídeo também essa aqui que mistério não eu quero falar agora ah legal essa corpinha eu vou pegar eu vou ver da vida essa esses 5 minutos tem alguma recomendação assim uma estrutura para seguir ou não como vocês viram o tema são as parábolas né cada um aliás cada um vai me falar que qualquer parada é diferente eu não sabia o mal que eu vou Qual você vai mandar? Fala, eu vou me pôr, me pôr, me pôr. Meu é trigo, trigo, trigo. Tigo, trigo. João? Tigo, tigo. O Salete, o Salete. O da Isa. O da Isa, por quê? O parábola do grão de mostarda. E o meu? Parábola da viúva pobre. Vai ter, eu acho que duas pessoas que vão vir para a próxima aula também, que aí eu vou distribuir para elas. Então, são cinco minutinhos. A parábola já é uma história, então você vai começar a contar a história rapidinho, então vocês vão ter que aprender, assim, exercício de tentar resumir em dois, três minutos a parábola e o restante dar uma conclusão e alguma coisa que, a mensagem que essa parábola traz, né? Então, assim, para cinco minutos é muito pouco tempo, mas vocês vão ver que às vezes até mais, quando a gente fica querendo saber como dividir certinho, né? Então, na próxima aula vai ter esse tempo. Vou até falar aqui bem a estrutura já do dia 7. Então, o segundo dia ele vai começar com como vai ser falado, que aí eu e a Rosane vai falar sobre criatividade, sobre como fazer um roteiro, onde que eu vou saber estruturar bem, né? Então, essa parte mais prática mesmo. O Ney, ele vai, depois ele vai falar sobre as posturas, inclusive a palestra, como se portar, a parte de voz, que o Guilherme falou também. Então, as técnicas mesmo para você saber como ser um expositor. Às vezes, de repente, você fala muito devagar, ou às vezes você fala muito rápido, ou você fala muito lento, né? Então, vai, assim, vai, a gente vai começando a treinar para poder fazer uma boa exposição e as pessoas prestar atenção. E aí vai ter esse exercício, que a gente vai ver, dependendo do número de pessoas, ou a gente divide, ou a gente expõe para o grupo todo. E depois, aí, eu vou explicar para vocês que vocês vão ter um estágio, tudo bonitinho, que vai ter tudo explicado, porque não adianta vir aqui, aprender e não treinar, né? Tudo bem? Quem nunca fez, vai ficar, opa, mas quem já fez vai ficar mais tranquilo, mas são 15 minutos. E aí a gente vai explicar toda semana que vem. A explicação, enfim, a parábola aí, a explicação, a gente pode preparar alguma coisa? Não, não. Não preparem nada, porque são 5 minutos. E PowerPoint, vocês vão ver na próxima aula, vão ver depois. Vocês viram aqui a apresentação de PowerPoint, mas como montar, como fazer o PowerPoint, vai ser, aí vocês vão poder utilizar no exercício, que não vai ser no curso, né? A gente vai ter dias específicos, que vocês vão escolher e vocês vão apresentar na sexta-feira no JAC, ou aqui na quarta-feira no Pretenteio. Então, é, para o público, é. Não se assustem. Não se assustem, não. É meio, é meio raciço. Sim, vem, é meio. Porque, assim, é, porque, assim, vocês vão ver, a gente vai dar, são 15 minutos e outra coisa, vocês não vão montar sozinhos, a gente, ó. Já ganhou, opa, acabou, seu filho é seu, acabou, se cuida aí. Não é assim, né? É, a gente vai ter tutor, tá? Então, até o Bini não está aqui hoje, ele teve que trabalhar para Nova Iorque, ele que ajudou a preparar esse curso, tudo, mas ele vai estar ajudando os bastidores, então, vocês vão ter tutores, e os tutores vão organizar as apresentações para vocês. Então, vocês vão pesquisar, vão mandar, ó, pesquisei isso, eu quero fazer dessa forma, o que você acha? Aí o tutor vai falar, tudo, né? Vocês que fizeram o curso da outra vez, vocês tiveram experiências, né? Ajuda a doutora. Essa carta era para o grupo, e tinha um dirigente para orientar como fazer. Então, não se preocupa que vocês vão ficar, a Deus dará, assim, vocês vão ter orientação bonitinha, para, no dia da apresentação, vai até o, vocês podem até marcar para o seu tutor, e falar, olha, vou falar desse jeito. Então, você prepara já, você expõe para o seu tutor, ou expõe para o grupo, assim, vai ter o jeito da gente poder fazer antes a palestra do que apresentar logo de cara no centro, né? Então, a gente vai treinar bastante antes, tá? Então, não se preocupa que é bem, é bem, é light, é tranquilo, sem, não é muito não. É estressante, né? É estressante, é estressante. Ele quer se apresentar, ele quer se apresentar, ele quer se apresentar, como é isso? Oi, meu nome é Felipe, eu estou pedindo meu pai João, eu estou aqui para fazer a minha questão também, porque o meu pai queria ficar aqui, e a bolinha de golfe? Eu escolhi a bolinha de golfe, porque eu gosto de fazer esporte, é... É... É bem, é bem, é bem. Então tá, tem alguma dúvida da próxima aula? Eu vou passar para vocês, sempre passar o link, né, que foi gravado hoje, aí eu peguei, o menino pegou um e-mail, e tal, então eu vou passar para todo mundo, né, para vocês se terem ver, e... É isso, então... Foi bem legal, gostei muito de interesse. E se você vai passar para a gente também? Então, todo o material depois vai ser passado, né? falta alguns materiais para incorporar, e depois passar um link, que você acessando o link, você vai ter todo o material. e aí... E aí... E aí...